Olá galera, Rafa aqui, trazendo mais um episódio da nossa série de Assassin's Creed. E bom, nós fizemos todas as nossas missõezinhas aqui em Acre e estamos prontos para o nosso assassinato no hospital. E vamos já partir direto para lá, salvar essa cidade dessa pessoa impura, que é esse tal de doutor aí, que deveria ajudar as pessoas e não ajuda nada. Ih rapaz, fui para o lugar errado. Mas acho que ele vai conseguir subir? Não vai né? Ai ai, sai daí. Meu Deus do céu, Altair. Ai ai, tá bom. Voltemos, voltemos ao telhado. Muito bom. Pula aí, aqui, aqui, aqui agora, aqui, aqui, pra lá, aqui. Ó, muito bom hein. Uma manobra bem audaciosa, é. Até que deu errado aqui né? Deu errado ó. Tá vendo como deu errado? Ele não sobe na masmorra ali, muito bom. Estamos chegando perto. Estamos chegando perto. Ah, que isso cara. Ih rapaz. Xiii rapaz. Bom, vamos tentar outra. Mas que cara sacana, meu filho. Olha aqui uma entrada aqui, não é? Não dá pra chegar lá. Poxa. Eu vou ter que partir pra ignorância com os caras lá, será? Acho que sim né. Tá bom, vamos partir pro pau. Eu acho que é o modo mais fácil de entrar. Vai ser pra pancadaria. E aí? Isso? Quem é o próximo? Você? Ou você? Você então né? Ah, droga. Droga. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem que é o próximo? Ninguém é o próximo. Então tá bom. Muito bom. Conseguimos entrar no hospital. Ih rapaz, ó. Pega o loucão. Pega o loucão. O que que vamos fazer com o loucão? Nossa, estão socando o loucão lá. Hum, hum. Veja só. É aquele ali, hein. É aquele ali. A galera aqui tá mal, hein. Ó, ó a situação da galera. Help me? Como você ajudou os outros. Você pegou suas mãos. Eu vi. Eu vi. Mas não a minha. Não, você não vai ter a minha. Ah! Hã? Hã? Pega o loucão de você. Você acha que isso me dá prazer? Você acha que eu quero te ajudar? Mas você me deixa sem escolha. Hum. Ih. É, meu filho. Eu não vou te ajudar. Eu não vou te ajudar. Aí assim, ele não vai escapar de fato, né. Que maravilha, hein, rapaz. Que coisa mais agradável, né. Maravilha. Vamos aqui. Olha só. Já temos aqui um... Alguns locais aqui. Ih, rapaz. Olha ele aqui. Ah, ele está awake. Hum. Vamos ficar aqui rezando quietinho. Só esperando o momento certo. Tá. Tem que ficar rezando. Porque senão a galera vai... Partir para a ignorância com a gente, a gente vai perder. Thank you. Thank you for freeing me. Uhum. Tá. Vamos lá. Vamos lá, meu filho. Segue o seu caminho. Uhum. Uhum. Ih, rapaz. E agora? Ah, tá. Lá vai ele falar de novo com outro paciente. Eu acho que eu vou partir para a ignorância aqui. E depois a gente, qualquer coisa, foge, né. Vamos ver se dá certo. Deu. E aí eu vou, salve-se quem puder, né. Sai correndo aqui, né. Não é um louco. Quero nem saber. Você, cara maldoso, meu filho, o que você fez com aquele rapazinho lá, coitado, quebrou a perna do filho? É. Você acha que isso é o quê? Hum. Tá. Muito estranha essa sua história, viu? Depois de morto, a galera é tudo bonzinho, né. É, tudo... Ah, sou bonzinho. Uhum. É, meu filho, sua... Sua história não convence. Não é o que eu acredito. É o que eu sei. Uhum. Passa aqui um pouco a pena no pescoço. E vamos... Vamos partir agora, hein. Agora ferrou. Ih, rapaz, ó, 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 ó. Não. Não. Olha que maravilha. Já saímos do hospital com muita agilidade. Vamos pular aqui. Pula pra lá. Pula aqui. Pula lá. Pula pra cá. Estamos indo até aqui bem. Vamos voltar lá para o Bareal. Ih, errei. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Vamos continuar correndo aqui. Já estamos nos aproximando. Muito bom. Fugimos com grande facilidade, hein. E, ó, aqui, ó. Estamos já no Bareal. Ô. Não, não, tem... Não, é pra descer. Desce. Isso. Excelente. Oi. Oi. Ganier está morto. É. Hum. É aquela coisa que manda pode, quem não pode obedece, né? Os caras mandam a gente matar, a gente mata e não faz pergunta, não tem que saber nada. Simplesmente assim. Voltaire já começou a se perguntar o porquê disso. Por quê? Por que sair matando todo mundo? Tudo bem. Missão cumprida. Assassinamos o cidadão. O nosso cidadão ali, o açougueiro, né? Açougueiro de Acre. Sim. Vamos lá. Vamos partir pra falar com o velhote. Porque, sei lá, eu acho que o velhote vai dar alguma coisa de boa, né? Oh, que é isso? Hum, hum. Você tem notícias para mim, Altair? Ganier Denapluce está morto. Excelente. Não pudemos ter esperado por um resultado mais agressivo. E ainda... O que é isso? Olha lá, ele vai dar alguma coisa para a gente ali. Vai ficar mais fácil para a gente chegar em Jerusalém. Que a gente... Vai para Jerusalém agora. Segunda parte dessa memória, né? Uma parte era em Acre. Nós já fizemos essa parte de Acre. E agora... Vamos fazer... Lá em Jerusalém. Ele vai dar a cinta... E as Anagas voadoras... Oh, alegria! Você acha que esses meninos foram drogados, então? Poisonados? Sim. Se ele realmente foi, como você descreveu. Herbs. Isso parece um método estranho de controle. Nossos inimigos me acusam do mesmo. A promessa do Parádias. Eles pensam que é um Deus... Overflowing com mulheres e pra prazer. Tudo muito estranho, né? É o equipamento que me interessa Olha aí, fiquei bonito agora, hein? Coloquei uma cintinha Fiquei um pouco mais parrudo agora, né? Muito bom Uma nova habilidade Botão em Shift Tá bom, tudo bem Vamos lá então, né? Partir para Jerusalém Vamos aqui já Vamos ver se é elas mesmas que eu ganhei Isso Isso aí, tenho 5 adaguinhas voadoras A gente pode chegar com 15 num total Eu tenho 5 por enquanto Com certeza mais para os próximos assassinatos Nós iremos desbloqueá-las Vamos aqui, partir aqui Sobe aqui Sobe aqui de novo E vamos Pula aqui Excelente Sai aqui já Pula para cima do prédio Já pula aqui Pula de novo Só nos pulos doidos Só E é isso aí Já estamos aqui agora na metade do caminho Muito bom Olha que bagunça E vamos né Pegar um cavalinho agora Uhum Até que o assassinato e a fuga do hospital foi bem tranquilo Vamos pegar aqui o cavalinho Ele está sempre à nossa espera E vamos embora É tão bom usar cavalo né Assim A gente se movimenta tão facilmente pelo mapa Mesmo o mapa sendo bem linear Só posso chegar reto Mas mesmo assim É muito bom Tem um pouco de sensação de liberdade Pocotó 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 Uhum Quase bati na parede Muito bom Oi Sim Os arqueiros que me aguardem Jerusalém Os arqueiros estão na roça Bom Olha só Temos que vir para cá agora Uhum Tá bom Bom Eu já sei aqui ó A gente pega esse caminho aqui Vem para cá Vamos pegar esse ponto de verificação Antes né E vamos lá Que tem muito caminho pela frente Esse ponto aqui eu já averiguei ele Logo no nosso Segundo vídeo né Quando eu estava indo para Damascus Vamos lá Aqui agora Eu não sei se eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita Vamos dar uma olhada É para a esquerda mesmo Bom Tem esse ponto de verificação né Vamos ver ele Vamos ver ele Vou marcar ele aqui então vai E vamos ver ele Subindo a colina aí Ele está no meio do nada né Vamos dar uma olhadinha Será que eu passei? Não Não passei Eu tenho que entrar na cidade aí Ah Ponto de verificação longe Pada né Aqui Aí eu tenho que subir aqui Ai Atropelei a moça Bati no cara E vamos subir a colina Muito bom Muito bom Olha só Ah Vai Só porque está aqui né Vou pegar ela vai Muito bom Vem cá cavalinho Não Calma cavalo Vamos continuar aqui Subindo 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 Com certeza vai ter né Luta aqui em cima Porque é um lugar totalmente Idiota né Não tem nada aqui ó Você pode ver que é só o caminho para Para o ponto de verificação Ah Eu já vou logo partir para a ignorância Porque eu estou Eu estou Estou assim ó Sem paciência Vem agora você Vem Ah Sai fora Eu estou Estou bravo Olha só o que temos aqui ó Vou tentar chegar quietinho aqui E E Oh Tchau Tchau meu filho Tchau Olha só Tem até um lugar aqui Para a gente subir E a gente vem para cá E continua escalando Escalar meu filho Está no caminho né Vamos fazer Se não estivesse no caminho Muito provavelmente Eu iria Passar Reto Aqui ó Tem outra bandeirinha E muito bom Mais um ponto de verificação Aqui no mapa né Esse mapa central Que divide os três distritos As três cidades Né E agora faltou esse aqui Vamos lá Tchuuu Cavalinho Já tem um cavalinho aqui Não cavalinho Calma Ele não é o meu cavalinho Mas tudo bem Agora vamos Continuar a nossa jornada Até Jerusalém Vamos aqui Fazer a curva bem feita Muito bom Eu sei que As cidades Como você pode ter visto Ela se divide em três Consequentemente Nós temos Nove assassinatos Então Já dá para ver Que cada assassinato Vai ser um distrito Né Da cidade Nós temos Nove Excelente né Ainda bem que eu sei contar Vamos para cá né Deixa eu ver no mapa Se está certo Está certo Para cá mesmo Agora eu não sei direito Para onde que é Eu acho que é para cá né Vamos ver no mapa Rapidamente É exatamente Perdido Um pouquinho perdido Tudo bem O que vale é achar o caminho Correto Ih rapaz Olha o que temos aqui Não 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 que ele é templar Ele é difícil Eu desisti Meu filho Você vai correr Atrás de mim Sem cavalos Tem certeza disso Aqui Aqui tem mais alguns Mercadores Alguns guardas Tá bom Vai Vamos partir reto Aqui O nosso ponto De verificação Está aqui Para cima É para lá Que nós vamos Aqui Ih rapaz É aqui É aqui Mesmo É Ah Vamos partir Pignorância Mata ele Mata ele Isso Ai ai Você tem certeza Que você quer fazer isso Meu filho Ai Oi Oi Tá bom Toma então Isso aqui não vai durar pouco A galera já está ficando Meio amedrontada Fica quieto Ó Mais um Mais um já foi Quem é o próximo Você que é difícil Tá bom Não Toma E agora É Você né Você Você que quer apanhar né Apanhar E aí E aí E aí O que você vai fazer O que você vai fazer Você vai fazer isso Tá bom Tchau Tchau meu filho Tchau 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 Ah meu filho Não deu pra entender O que que aconteceu Aqui não Mas tudo bem Toma Ah Eu não sei da onde você saiu Meu filho Mas Vai com Deus Vamos subir aqui No nosso pontinho Sobe 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 Isso Agora vem um pouco pro lado Isso Agora sobe aqui Ai que dificuldade Tive que matar todo mundo Que tava ali perto Tudo bem Tudo bem Olha só que lugar bonito Aqui hein A vista Olha lá Tem uma Cidade em ruína ali Pelo visto né É Interessante Bom Talvez eu veja Esse ponto aqui Que ele é Caminho né Ainda sobrou Alguns ali Mas É Dá um cavalo O que você tá fazendo Meu filho Pula o degrau Aí Pra onde que eu tenho que ir Agora Pra esquerda Ali Tá bom Nossa Olha quanta gente morta Tudo bem Vamos aqui Tem esse caminhozinho Ali Vamos ver o que Que a gente vai encontrar Aqui nesse caminho Aqui ó Pelo visto Mais pancadaria né Porque O que a gente mais acha É pancadaria Opa Tem um arqueiro lá Sai fora arqueiro Tá tirando comigo Meu filho Ih Ih Aí 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 ferrou hein Mas tudo bem Vai Vamos passar correndo É Vocês jamais vão me alcançar Cadê o ponto de verificação Aqui Dessa área Aqui Tá ali ó Tem uns arqueiros Agora aqui É isso Ah Ó Ó Tem um arqueiro ali Mas eu Eu não vou Ah Estão atirando em mim Estão atirando em mim Sério mesmo que estão atirando em mim Cara Ó Estão mesmo Vamos fazer isso aqui logo Antes que alguém me acerte daqui de cima né Que é perigoso Com certeza eu iria morrer E vamos já logo Para Jerusalém Vem cavalinho Segue Segue caminho Para onde que é Jerusalém Será que é lá pra cima Tá difícil hein Acho que eu vim no lugar errado Eu acho que eu vim pro lugar errado Ai ai Ah Meu filho Por que que você não falou antes Tá bom Ai Eu vou atropelar um monte de gente É strike É tudo aqui pra cima E agora pra Esquerda Não é aqui ainda Da esquerda Da esquerda Aqui ó Muito bom Muito bom Estamos aprendendo Estamos aprendendo Nossa Olha quanto nego aqui Rapaz Strike de novo Desculpa Maravilha Estamos chegando Eu tô chegando O que que tem aqui Uma passagem aqui Tá Só um outro caminho Tchau Vamos atropelar eles logo E partir pra Jerusalém De Eluhalem Que eu tenho quase certeza Que vai ter Porrada pra entrar em Jerusalém Pelo tanto de guarda Que tem agora Nessa região do mapa Aqui Com certeza não vai ser amigável A minha chegada em Jerusalém Desculpem Desculpem Pra variar Ah Já encontrei aqui O que eu preciso fazer Aqui Vamos salvar O nosso amigo Aqui Já vou matar um Quem vai vir Quem é o primeiro Quem é o segundo Quem é o segundo Você Tá bom Quem é o próximo Próximo Ah Pra que fazer isso Cara Tá bom Você é o próximo Excelente Ajudamos o nosso Querido amigo Aqui Que finge de padre Que ele Finge que é pessoa Tá bom Você vai me ajudar Cadê os amiguinhos De branco Eles lá Vamos lá Então já Pra entrar Na cidade Excelente Vamos entrar Na cidade Agora Ninguém Tá me vendo Aqui Ninguém Ninguém Saiam Saiam Xô 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 Nossa Quanto guarda Eila Essa cidade Essa cidade Promete Tá bom Tudo bem Eu farei os pontos Divisão No próximo episódio Com certeza Vamos achar um lugar Aqui pra gente Poder subir E encerrar o vídeo Tá Acho que vai ser ali Aqui Você não sobe Aqui Não Por que você não sobe Meu filho Sobe aí Aqui ó Tem uma escada Isso Subiu E agora sobe aqui Oi Já vamos começar Na porrada Já ó Tchau Excelente Muito bom E é isso aí galera Até o próximo episódio De Assassin's Creed Então se você gostou do vídeo Deixe o seu like Comente Compartilhe o vídeo E até o próximo episódio Um abraço Fui